Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana termina com fato violento em Patos. Uma senhora foi esfaqueada na madrugada desta sexta-feira pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O fato aconteceu próximo à granja Quifrango, no bairro Monte Castelo, aqui na cidade de Patos, deixando como vítima a senhora Gislaine Martins da Silva, de 33 anos de idade. O ex-companheiro dela a esfaqueou e fugiu logo em seguida. A polícia está investigando o caso. Olha, durante esta sexta-feira a polícia divulgou que prendeu o acusado de ser o autor de um assalto que chamou a atenção. Esse assalto aconteceu no centro da cidade de Patos e teve como vítima um empresário aqui do ramo de supermercados. Ele teve 50 mil reais tomados de assalto. E a polícia apresentou, na sexta-feira, Jonatas da Silva Oliveira. Ele foi preso na cidade de Campina Grande. Depois de um trabalho de investigação, Jonatas está sendo acusado de ser o autor deste assalto, que foi inclusive filmado pelas câmeras de segurança aqui do centro de Patos. A CPTRAN está realizando espécie de conscientização e fiscalização no centro da cidade de Patos, usando principalmente bafômetro. O órgão disse que esse trabalho será intensificado durante os dias de carnaval aqui da capital do sertão. Para você que pretende brincar à festa de Momo, é preciso tomar cuidado. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. A semana foi de chuva no sertão da Paraíba. Registro de chuva significativa no Vale do Piancó. O fato foi registrado da quinta para sexta-feira, 137 milímetros, na cidade de Água Branca, que fica na região metropolitana de Itaporanga. Aqui na região de Patos, muita chuva também. Inclusive, na cidade patuense, os moradores estão reclamando de buracos na rua Felipe Camarão. Eles afirmam que toda vez que chove, fica um transtorno, verdadeiras crateras são abertas na rua Felipe Camarão, aqui em Patos. Durante esta semana, um fato bonito. O rio Farinha, que traz água para o açude Farinha, aqui em Patos, a barragem da Farinha, ele teve algumas cheias. Dentre essas cheias, peixes, curimatãs, estavam subindo, nadando contra a correnteza. Algumas pessoas filmaram e postaram em redes sociais seda bonita de se ver a companhia. Durante esta semana, o patosonline.com publicou uma matéria em vídeo mostrando a atual situação dos mananciais, principalmente a surda do Jatobá e barragem da Farinha, aqui em nossa cidade. Acompanhe as imagens. Belas imagens. Olha, da política, o deputado Nabor Vanderlei admitiu publicamente que pode, em um futuro próximo, daqui a alguns anos, 2020 para ser mais exato, deixar a Assembleia para se candidatar a prefeito de Patos. Ele disse que não passa, no momento, pela sua cabeça, essa ideia, mas que está à disposição do partido e do seu grupo político. Alguns dão como certa a possibilidade de Nabor ser candidato novamente a prefeito de Patos. O deputado, que foi vítima também no começo da semana de um acidente, o carro que ele viajava com a família tombou devido à pista molhada. O fato aconteceu na tarde da segunda-feira e o fato ganhou bastante repercussão. A polêmica do Hospital Metropolitano de Patos continua. Alguns empresários querem construir um hospital grande aqui em Patos, mas querem um incentivo fiscal por parte da Prefeitura. A Prefeitura diz que os empresários estão querendo demais e, portanto, eles ameaçam sair para outros municípios. Inclusive, São José do Bonfim é um dos candidatos que pode levar o Hospital Metropolitano, já que o município é bem próximo aqui à nossa capital sertaneja. O presidente da Câmara Municipal de Patos, vereador Salles Júnior, durante esta semana, divulgou um áudio no qual o secretário de Saúde do município, Davi Nunes, faz críticas a Salles Júnior. Tudo por conta de exames que foram realizados de mamografia. A empresa disse que não recebeu dinheiro pela realização dos exames e, portanto, não entregou esses exames aos pacientes. Salles cobrou. O secretário disse que Salles estava defendendo seus próprios interesses. Salles divulgou esse áudio com a imprensa patoense. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. A força que vai mudar o mundo não vem de fora, mas sai de dentro de você. Se você quer que o mundo mude, mude a si mesmo primeiramente. Só assim teremos uma nova humanidade, só assim entenderemos o valor e o que é de fato o planeta Terra. A todos uma ótima semana e até a próxima.